O Grupo de Novens da Terra de Jesus organizou um encontro de oração e meditação na igreja do convento de Kremizan, em Beidjala, Belém. O tema do Bosco, o Santo Padroeiro da Juventude. Nascemos aqui por um motivo. Precisamos viver em função de algo e alcançar um objetivo. Portanto, como cristãos, estamos determinados, pois essa é nossa terra, a terra que Cristo abençoou com a sua presença. A Boa Nova e a mensagem de salvação saíram daqui para o mundo inteiro e nós continuaremos indo avante. Nossa presença cristã na Terra Santa está constante. Jesus nos disse, carrega todo dia a tua cruz e segue-me. Nossa presença significa carregarmos a cruz e sermos uma mensagem de amor e paz. Não encorajamos os jovens a emigrar, mas, infelizmente, muito deles resolvem fazer isso. São João Bosco costumava dizer, Deus me enviou para os jovens e estou pronto a dar tudo para conquistar o coração deles e apresentá-los ao Senhor. Seguindo o seu exemplo, o Grupo Jovens da Terra de Jesus, por ocasião da festa de São João Bosco, em 31 de janeiro, organizou um encontro de oração e meditação na igreja do Cremizã em Bejala, Belém, com o tema Dom Bosco, o santo padroeiro da juventude. São João Bosco recebeu um chamado muito importante. Ele pôde cuidar dos jovens abandonados na vida, guiá-los e ser como um pai para eles. Ele os guiou até o caminho da bondade e introduziu Jesus na sua vida. A mensagem de São João Bosco é uma das mensagens mais importantes para nós e a juventude cristã. Dom Bosco costumava dizer, gostaria de levar os jovens comigo ao paraíso. Ele falava de grandes números. Certa vez ele disse, como gostaria de conduzir 100 mil jovens, homens e mulheres até o céu. Nossa presença cristã, independentemente dos números, 100 ou mil ou mais, precisa ser como o sal da terra. Apesar de sermos de pequeno porte, precisamos ser ativos onde quer que estejamos. O encontro guiado pelo padre Giorgio Salesiano se concentrou em três pontos que os jovens cristãos têm que viver. O primeiro ponto é que Dom Bosco pediu para seus filhos que amassem Deus, que o temessem, que observassem seus mandamentos e acreditassem na providência. O segundo ponto é a atitude, a distinção entre bem e mal e o descobrimento de talentos e habilidades. O terceiro ponto é a relação entre os primeiros dois, que é o amor. Hoje a igreja, com todas as suas instituições, seus movimentos e sua missão, está sempre procurando manter os jovens cristãos na sua terra e nos lugares onde vivem. A mensagem dos jovens em geral e dos jovens da terra de Jesus, de modo especial, é continuar a viver aqui, pois aqui nascemos e somos chamados a permanecer aqui, para sermos a esperança e a luz para o mundo inteiro. Desde sempre, os jovens são o presente e o futuro. Isso acrescentou em Dom Bosco a consciência da importância deles para o futuro da igreja e a segurança da sociedade. Ele lançou as sementes da educação cristã e moldou a alma dos jovens, já desde o início da sua vida, para ajudá-los a se tornarem bons cristãos e cidadãos honestos numa sociedade repleta das virtudes do amor, da fé e do doar.